Porém é bom, o cabra se convenceu que é feliz Que bonito isso Porém é bom, o cabra se convenceu que é feliz Que bonito isso Porém é ruim, eu tiro isso por mim Que vivo doida sofrer Ai que me dera voltar Pros braços do meu chão Saudade assim faz doer A máfia que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade do meu imédio é cantar Saudade do meu imédio é cantar Que bonito o Recife! Canta mais forte, só vocês! Mais uma vez esse coro. Lá,á,á,á... Lá,á,á... Lá,á! Beijo, Vivi!